E olha só, hein, galera, o CAB se tornou o maior TikToker do mundo. CAB, CAB, eu não sei se fala Cabilame ou Cabilame, eu não sei como é que fala. Mas ele é aquele TikToker, né, que também posta no Instagram e tal, que faz o... Eu já fiz vídeo sobre ele e ele é realmente sensacional. Os vídeos dele do TikToker, né, são muito engraçados, são muito divertidos. E o moleque tá estouradasso. Ele chegou à marca de 142.9 milhões de seguidores e ele superou a Charlie Dabellio, que tem 18 anos, que ela é uma atriz, trouxe o TikToker, atriz, dançarinha, dubladora norte-americana, que agora tem 142.3 milhões de seguidores. O CAB conseguiu superar isso, se tornando o maior do mundo. E ele... Ah, ele é realmente fantástico, né? Os vídeos dele... Ele é senegalês, mas mora na Itália, mora em Milão. Ele já apareceu com vários jogadores de futebol. Cara, jogadores de futebol já fizeram o gesto dele nos jogos, tá ligado? É bizarro, assim, o impacto que ele tem. Os vídeos dele não têm voz, né? São só... É mudo, né? Só tem gesticulações. Então, o mundo inteiro consegue ver sem ter barreira de linguagem. Realmente, merece muito e... É muito bom mesmo. Dentro dessas plataformas... Ele tem 22 anos só. Nessa plataforma de jovem que tem tanta porcaria, assim... Porcaria, obviamente, vai de cada um. Tipo, não tem muita coisa pra mim, entende? E aí, tem o moleque que fica zoando isso, é muito foda. Então, assim, recomendo vocês irem lá seguir ele. Se você não segue ainda, ele também posta no Instagram. Se você não quiser... Se você não tem TikTok, se você não quer entrar no TikTok e tal.